Olhares curiosos que acompanham movimentos ágeis e precisos. Reações de surpresa tomam conta do grande público. É neste cenário que capoeiristas executam movimentos de ataque e defesa. A plateia não só observou, mas também participou. Foi momento de aprender os passos básicos desta arte milenar e se conectar com as raízes culturais e históricas. A capoeira é um dos maiores símbolos da resistência afro-brasileira. O Praças da Cultura deste último final de semana também trouxe brincadeiras e muita contação de histórias para as crianças. O hip-hop trouxe cores, rimas e muitas coreografias. Foi diversão para todas as idades, como podemos ver nas imagens. Um forrozinho pé-de-serra finalizou as apresentações. Tem que aprender o ABC. E teve até quem fez vídeos para postar nas redes sociais. O Praças da Cultura deve acontecer em diversos distritos da cidade de São Paulo. Agenda completa você acompanha no Instagram, arroba Global Atitude e arroba Praças da Cultura.